6h44, três mulheres são filmadas furtando celulares no camelódromo de Campinas. Nas imagens é possível ver as mulheres conversando com o atendente. Dá só uma olhada, os meninos vão encher a tela pra gente. Esse furto, tem as imagens aí pra gente poder colocar as imagens? Olha lá, as mulheres estão ali no balcão e tal, e aí acontece quando a funcionária sai de perto da bancada. A moça de vestido preto com rosa vai colocando a mão por dentro do balcão, bem devagar, e puxa rapidamente um celular. Olha lá, o momento em que ela vai colocando a mão e tal, e aí de repente ela vai lá e puxa o telefone. Em seguida ela troca de lugar com a comparsa, que está de calça jeans e blusa preta. Olha o momento. Coloca a mão dentro do balcão e puxa outro aparelho. Ó, vai vendo, puxou outro. Segundo o dono da loja, o prejuízo foi de 8 mil reais. Ele já registrou o boletim de ocorrência, a gente está pondo as imagens pra você, se você é comerciante. Se atente a essas ladras. Ah, eu não sou ladra. É, querida. Tá aí a prova de que você é ladra, bandida, sem escrúpulos, sem valores, sem educação. Tá? Tá cometendo um crime, é bandida, é ladra. Tá? A imagem está aí na tela, você comerciante, cuidado, viu? Na hora que a galerinha chegar, já vai recolhendo e confiscando tudo e chama a polícia também. Tá? Porque ela já tem que responder por esse crime aí que vocês estão vendo na imagem.